Nesta semana, os gestores de serviços públicos estevem na Câmara para apresentar aos vereadores o programa de manutenção da Prefeitura. É um programa que nós criamos para a execução de toda a nossa carta de serviço de forma integrada, também as necessidades, a demanda, a capacidade instalada para a execução e os recursos disponíveis para esse objetivo. A Dilson Rosa falou sobre os prazos de execução e sobre o trabalho realizado para diminuir o tempo de espera. Nosso menor prazo está dentro da unidade de iluminação pública, qualquer demanda para execução de manutenção na cidade, o atendimento leva até 48 horas. E o nosso período maior para atendimento é pó de remoção de árvores, por conta da própria capacidade, a demanda represada e nós estamos avançando. A reunião faz parte dos trabalhos da Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente da Câmara, presidida pelo vereador Douglas Medeiros. Eu acho muito importante esse estreitamento do Poder Legislativo com o Poder Executivo. E aqui conhecer toda a equipe também que trabalha junto na plataforma de gestão de serviços públicos é fundamental para que a gente melhore a interação e assim possa melhorar o serviço para o munícipe de Jundiaí. O encontro foi uma oportunidade para que os vereadores pudessem apresentar algumas demandas mais urgentes da cidade. Fizemos algumas solicitações, tiramos algumas dúvidas sobre o desastoreamento dos córregos, a erosão nas margens dos córregos aqui em Jundiaí, o Rio Jundiaí, Avenida 14 de dezembro, sobre a CIP, a contribuição sobre a iluminação pública, a manutenção, quantas equipes, a ampliação da iluminação em nossa cidade e estamos aguardando a solução dos problemas. Nosso papel aqui é fiscalizar e fazer essa ponte entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo que executa e coloca na programação os serviços aqui da Prefeitura.